Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana e esse é o canal Ciana Atelier. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer essa gravatinha de luxo. É uma gravata borboleta, onde a gente usa duas fitas de cores diferentes. Essa daqui é a tamanho P. Desse tamanho aqui, eu fiz mais duas cores. Olha, azul com laranja. Esse azul com piscina, né? Parece que é um azul com piscina, com branco. Olha que lindeza, gente. Esse é o tamanho P. O tamanho P, ele tem... 8 centímetros, tá? Eu vou deixar uma só aqui, pra vocês poderem fazer comparação com a M e a G, que eu vou colocar aqui em cima da mesa agora. Aqui, eu tenho uma tamanho M, que tá com 11 centímetros. E uma G, que está com 13 centímetros. Esse é o tamanho depois delas prontas, né? Aqui, ó, a fita maior é sempre a de baixo. A de cima é apenas um centímetro menor do que a de baixo. Então, na P, eu usei 18 na fita de baixo, 17 na de cima. A M, eu usei 24 na de baixo, 23 na de cima. E a G, 30 na de baixo, 29 na de cima. Tá bom? Então, vamos fazer. Eu tenho aqui... Esse é o tamanho P, né? Então, eu tenho aqui um tamanho de 18, uma fita de 18, número 9, e uma número 9 também, de 17. A G, gente, é a única que eu usei a fita número 12, tá? Ela é 30, a fita de baixo, número 12, e 29 a de cima. Todas as outras são fita número 9. Então, essa fita aqui, a gente vai fazer uma argolinha com ela. Eu colei com cola de silicone líquida. A azul, a gente faz uma gravatinha. Aqui, eu já prendi numa fita de 60 centímetros, tá? Então, já tá pronta aqui a minha gravatinha. Essa fita aqui. Essa daqui virou a argolinha. A argolinha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela assim. Quem quiser marcar o meio dela aqui, ó, pra ter uma referência, né? Pode ser interessante. E aí, ó, a gente vai virar ela aqui, ó. A gente vai fazer o laço folha. A gente vira ela aqui e encaixa ela aqui, ó. E aí, a gente ajeita a pontinha dela aqui e aqui. Olha ela do lado direito. Aqui, o lado avesso. Vamos fazer de novo? Tá, a argolinha. Pega o dedo aqui, ó, e joga essa parte pra trás. Encaixa ela aqui. E ajeita as pontinhas. Tá? Quem é de linha e agulha, alinhava aqui no meio. Quem é de máquina, pressiona aqui. E ela vai ficar desse jeito. Aí, a gente cola essa parte aqui na outra, né? Une as duas partes. E aqui, eu vou virar agora com uma fita. Número um, pra dar o acabamento. Eu coloco um pinguinho aqui. Vou começar por trás. Não vou selar aqui, não, gente. Porque a cola, ela vai impedir que ela desfie, tá? Eu vou girar aqui duas vezes, ó. Passar essa fitinha aqui duas vezes. E vou colar ela aqui atrás. Porque eu não vou colocar nada na frente dela. Ela vai ficar igual as outras. E tem um pinguinho de cola aqui. E pronto. Ajeita ela direitinho. Tá aí a nossa gravatinha. Borboleta. É uma gravata chique, gente. Ela é de luxo, tá? Ela é uma peça... Apesar de ser econômica, tá? A aparência dela é sofisticada, tá? Quem quiser colocar um brilho... Eu não gosto muito de colocar brilho nessas coisas pra macho, não. Meu gosto, né? Francamente, eu não gosto, não. Eu acho que fica... Fica com um aspecto... Colocar um strass aqui no meio, eu acho que fica com um aspecto de coisa feminina. Né? Mas cada um tem um gosto. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, por favor. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sempre trazendo uma coisa interessante. Sempre trazendo peças que encantam os olhos dos nossos clientes. E pode fazer, sem medo de ser feliz. Com certeza, é sucesso de vendas. Deixar todas elas aqui pra vocês verem as cores, as misturas das cores. Deixa eu ver se tá dando pra pegar tudo. Tá. Então, é isso aí, pessoal. Beijo grande. Fica com Deus e até o próximo vídeo.